E pessoal, só quero lembrar vocês que a Real Santos é a casa dos plásticos, tá pessoal? É a casa das tapué, você vai encontrar aqui. Você que tá precisando aí de tapué pra colocar aí seus mantimentos, bem legal. Pra colocar aí sua marmitinha pra você trabalhar, bem bacana. Você dá uma passadinha aqui e vem a escolher, pessoal. Aqui tem um corredor que tá lotado de tapué, de plástico, bem legal, pessoal. Pra você guardar, bem bacana. Também aí, colocar suco, colocar suco na garrafa aí de pet, não pode. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem a jarra aqui, bem bacana. Jarra, pote. Tem os jogos aqui, bem bacana. Lembrar vocês, tudo aqui na Real Santos e a forma de pagamento vale a pena. Até Pix a gente aceita aqui também, tá? Então, ó, dá uma passadinha aqui e não esqueça de vir. Pensou em tapué, pensou em Real Santos. A loja dos plásticos. Ah, deixa eu ver.